Oi, 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 amigas! Hoje o vídeo vai ser assim, tipo um bate-papo pra me desabafar algumas coisas com vocês Quero começar esse vídeo falando pra vocês que não deixe que ninguém jamais apague a sua luz, o seu brilho, a sua alegria porque muitas das vezes a sua alegria incomoda muita gente e eu recebi uma mensagem, sabe, que incomodou uma pessoa e ela não teve nenhum respeito de escrever dessa forma Escuta só o que essa bendita pessoa me escreveu Parece uma retardada falando Larga de ser mongoloide e converse feito gente Parei de assistir porque você é insuportável Primeira coisa, você não é obrigado a assistir Ah não, deixa eu dar minha resposta, tá? Porque dessa vez é muito difícil responder uma pessoa quando ela me xinga, quando ela fala Eu disse assim, eu não vou mudar a sua mente porque você quer Você assiste porque você quer Você não é obrigado Se você parou, melhor ainda Até porque eu não faço vídeo pra agradar você E sim pra quem gosta de mim E outra coisa Tenho certeza que você nem amigos tem Porque um ser tão sem respeito E como você só atrai coisas negativas Sabe? E eu não sei se essa pessoa leu, se ela não leu Depois eu peguei e apaguei Porque eu não achei, assim Eu não sou de responder Algumas mensagens tão chatas como essa, sabe? Porque realmente, umas mensagens dessas Acaba te entristecendo Mas, sabe? Eu já tô tão assim Pra cima que isso nem me abala mais Porque você vai aprendendo a cada dia E muitas das vezes a sua alegria Ela desagrada outras pessoas Ela... Sabe aquela pessoa que quando chega assim Ela já chega falando Já chega chegando Já chega, sabe? Apagando aqueles invejosos Pois é Muitas das vezes eu vejo isso Não que eu seja todo o tempo assim Quem me conhece, sabe? Pessoalmente sabe Que quando eu tô entre amigos As pessoas que eu gosto Eu gosto de conversar Eu gosto de me expressar Nem todos sempre Mas aquelas... Meus familiares sabem E muitas das vezes Algumas pessoas Elas se acham Sei lá Ofendidas pela minha alegria E eu não vou parar De postar vídeos do jeito que eu sou Pra agradar aqueles que são pessoas Que nem acho que nem amizades têm Então meu amor O meu recado vai pra você Tem muitos dos youtubers por aí Que são alegres Que são, sabe? Descontraídos São pessoas legais E eu vejo tantos comentários De gente dizendo Essa porcaria tá fazendo o que? Só quer ser Não sabe fazer nada E muitas das vezes, gente É só inveja Eu não me considero uma youtuber De jeito nenhum Não me considero uma youtuber Eu faço vídeo Porque eu gosto de fazer Eu gosto de comunicar com outras pessoas São pessoas que eu nem conheço E eu recebo muita mensagem Nossa, teu vídeo tem me ajudado Nossa, como você é legal Nossa, eu queria ser tua amiga E... Vou falar pra vocês Eu não tenho muitas amizades Muitas por aí Mas eu sinto vocês como os meus amigos E é lógico que eu recebo mensagem De pessoas Assim, dessa forma Eu não respondo Mas quando a pessoa Ela te agride De uma forma Que quer apagar a tua alegria A tua luz Ah, minha filha Vai pra lá Aqui pra cima de mim Não dá não Então, meu amor Se você não gosta dos vídeos Some Vai procurar alguém do seu nível Que pra mim, meu filho Ninguém vai apagar a minha luz Porque o brilho Não é porque você quer A minha bateria é Sabe? No trono de Deus É ele que me ilumina É ele que me alegra É ele que me bota pra cima Porque se não fosse Deus Na minha vida Eu seria a pessoa Mais deprimente Da face da Terra Porque por tudo Que eu já passei E às vezes Continuo passando As dificuldades Que eu tenho a cada dia Porque eu também sou Ser humana Eu não estaria aqui Pra contar a história Tá, meu amor? Então esse recado Vai pra vocês E o meu recado De alegria Minha corrente de amor De luz São pra aquelas minhas Sim, aquelas minhas amigas Aquelas pessoas Que mandam sempre recado Mandam beijinhos Que querem o meu melhor Então são pra vocês Porque eu sei que sim Vocês gostam de mim Assim como eu Amo todas vocês E nós vamos conseguir Minhas milionárias Tá bom? Pois é Esse era um pouco De desabafo Espero que vocês Entendam esse vídeo Tá bom? Um beijo a todas vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau